Bola aberta aqui na direita, Somália, cruzamento da área para o Gilmar! GOOOOOOOL! Do ABC! Com oito minutos desse primeiro tempo, o cruzamento é da direita. Você vê de novo, o Somália chega, usa o pé direito, faz o cruzamento, o toque de pé direito do Gilmar, o torcedor da BC vibra por todos os ângulos para você curtir. Gilmar, gol de artilheiro, gol do time que quer sair da zona do rebaixamento, Gilmar comemora, o bandeirão está desfraudado, um ABC, zero Palmeiras. Bola pela direita, o Wendel, o Wendel faz a finta, usa o pé direito, mete o cruzamento, vem bola na área, toca de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Alan Kardec! Aos 25 minutos desse primeiro tempo, o torcedor do Palmeiras canta e vibra, o Palmeiras empata o jogo! Jogada pela direita, que categoria do Wendel, cruzamento no quinto andar para o Alan Kardec! Sabe por que eu gritei gol? Porque o Bandeira correu para o centro do gramado e eu fui na do Bandeira, você vê de novo, o Bandeira observa a imagem, o Bandeira correndo, correndo Alan Kardec! Por todos os ângulos, para você curtir o gol de Alan Kardec, o gol do empate! Gol de centroavante, gol de Alan Kardec, um Palmeiras, um ABC! Wesley com o pé direito, bola viajando na área, vem o soco do Wilson Júnior! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Do zagueiro, Wilson! O torcedor do Palmeiras canta e vibra, os jogadores se abraçam! Aos 31 minutos desse primeiro tempo, bola do Wesley, Wilson Júnior saiu para dar o soco, a antecipação do Wilson, por todos os ângulos para você curtir! O Wilson Júnior tentou dar o soco, mas chegou primeiro o Wilson, foi esperto, sai para comemorar o Palmeiras, vira o jogo para cima do ABC, Palmeiras tem dois, ABC um! Em uma jogada que na minha opinião não foi falta, o Wesley bateu muito bem e o Wilson antecipou o goleiro, o goleiro não saiu também, a bola veio baixa, era a bola do primeiro pau do marcador do Wilson, quando o cara marca o gol, a falha normalmente é individual, porque a marcação é homem a homem, o Palmeiras consegue virar o jogo contra uma equipe que estava muito bem na defesa! A camisa 10 do ABC tem categoria, põe essa bola para dentro para o Timbó, o Álvaro marca a pênalti! Sem dúvida, com muita convicção, pênalti do Marcelo Oliveira, que bola do Giovanni para o Timbó! O torcedor do ABC comemora como se a bola já tivesse entrado, é pênalti para o Timbó do ABC! O capitão do Palmeiras, o Fernando Pras, vai lá conversar com o Marco André, vamos ver de novo, bola para dentro, recebeu o Timbó e a chegada do Marcelo Oliveira, no mínimo imprudente, o Marcelo Oliveira, que toma cartão amarelo agora! A gente costuma dizer no futebol que a área protege o atacante, uma falta que às vezes parece uma falta normal, mínima, fora da área, que o árbitro poderia nem dar, mas naquele lance ali, impediu o procedimento da jogada, pênalti! Rodrigo Silva, na paradinha, pé direito, gol do ABC! Rodrigo Silva, o bandeirão é desfraudado, o torcedor do ABC comemora, aos 40 minutos desse primeiro tempo, o gol do empate do Rodrigo Silva, por todos os ângulos para você curtir, goleiro, cantou um canto, e aonde ele cantou? O Rodrigo jogou, desafiou o goleirão Fernando Pras, que foi para o outro canto, a corrida do Rodrigo, a comemoração do time do ABC, está empatado o jogo, dois ABC, dois Palmeiras, Rodrigo Silva! Bateu praticamente no meio, aquele pênalti seguro, dessegurante, esperou o Fernando Pras se mexer um pouquinho, uma jogada começou pelo lado direito do ABC, que é o lado que eles têm utilizado mais para atacar, agora o jogo volta a ser igual, mas o Palmeiras ainda um pouco melhor. Atoriza para a cobrança o Wesley Bigu com o pé canhoto, bola viajando para a área, vai um desvio! Gol! Gol do ABC! Lino, número 4, aos 26 minutos do segundo tempo, numa bola parada, o cruzamento do Wesley Bigu, o torcedor ABCDista acredita, o time com essa vitória sai da zona do rebaixamento e você vê de novo, o cruzamento, o desvio de cabeça do Lino, do camisa 4 Lino, por todos os ângulos para você curtir. Subiu o Wilson, o Lino subiu mais alto que ele, por isso o Pras reclamou, aí a vibração do Lino, agora está sozinho o time dele, faz o terceiro, 3 para o ABC, 2 para o Palmeiras, o ABC está saindo da zona do rebaixamento.